Fala galera, aqui é o T-Gameplay, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da nossa série de Train Sim World 2, tá galera? Pra quem não conhece, esse é um simulador de trem pra PS4, Xbox One e PC E imagina que ele também vai estar disponível pra PS5 e Xbox Series X, uma vez que eles forem lançados também Bom galera, a gente segue com a nossa série de tutoriais sobre como você opera cada uma das composições aqui no simulador E obviamente hoje, finalmente, a gente tá aqui num trem de alta velocidade, que é uma novidade na série Train Sim World Infelizmente não existia nenhum trem assim, existia no Train Simulator, que é da mesma produtora Mas nessa série específica, nesse título aqui, não existia Então é uma novidade bem legal que vocês encontram aqui já no Train Sim World 2, tá galera? Nosso tutorial de hoje é com uma BR-406, se não me engano, né? IC3... como é que é? IC3M, se eu não estiver enganado Enfim, vou mostrar pra vocês, a gente podia seguir passo a passo como o jogo tá dizendo aqui Só que eu vou pelo outro lado, só pra poder explicar com um pouquinho mais de calma pra vocês E aí vocês terem uma ideia exatamente do que pode ser feito, tá galera? Esses tutoriais aqui no canal, eles são sempre um pouquinho mais lentos mesmo Justamente pra dar oportunidade da galera que muitas vezes acaba não tendo acesso à língua inglesa E essa é uma das minhas poucas críticas em relação a esse simulador Ele infelizmente, tá galera? Infelizmente não tem tradução pra português VR, né? Como eu já mencionei Ele tem uma tradução pra espanhol, mas pra você jogar em espanhol Você teria que basicamente mudar o idioma do seu console pra espanhol Que acaba sendo um tiro no pé, né? Sinceramente Bom, uma vez que a gente já tá dentro da cabine, tá? Mais uma vez, isso aqui é um trem de alta velocidade, tá galera? Vou até sentar aqui brevemente Só pra botar a câmera de lá de fora, ó Esse é um trem de alta velocidade bem, bem legal mesmo Eles operam basicamente na Alemanha, né? Até onde eu sei E basicamente pra você ligar É um procedimento bem simples, né? Mais uma vez, é questão de costume mesmo Vocês vão vir aqui, ó Tem um painel escondido aqui, ó Você abre aqui, certo? Aí tem a opção da bateria Cadê aqui, ó? Acho que não vou conseguir dar o zoom Se tiver muito escuro, tá? Vocês podem sempre clicar com o botão direcional pra direita, na verdade, né? No controle, aí você ativa uma lanterna, tá? Isso aqui é bem útil, especialmente se você tá fazendo manobras à noite, né? Com as locomotivas e tal E você precisa enxergar Então basicamente aqui tá escrito Battery, né? A bateria A gente tem que trazer ele na opção On E deixar por 5 segundos Então enquanto isso, ele faz isso Eu queria agradecer, galera, a participação de vocês Obrigado pelas curtidas Cada gostei que vocês deixam aqui Ajudam pra caramba o canal E o mesmo vale pra galera que vem compartilhando também Obrigado pelo suporte de vocês Esse vídeo aqui tá sendo gravado em 4K Então se vocês tem um monitor, uma TV ou 4K Vocês já vão poder assistir com uma qualidade melhor, tá? Eu acho que ele só vai deixar eu fazer isso Quando o tutorial, se eu cumprir o primeiro passo, né? Olha que safado Tá, tudo bem Eu vou ter que fazer isso com o tutorial de qualquer forma Mas eu vou dar uma breve introdução pra vocês Então vocês vêm aqui em Battery, tá? E aí vocês trazem pra cá Deixa na opção On Vocês tem que manter segurando, tá? Você tem que manter por 5 segundos Uma vez que isso estiver funcionando Você vai fechar isso aqui Eu vou deixar aberto por enquanto Você vai vir aqui, sentar aqui, certo? E aqui você começa as configurações, tá? Isso aqui basicamente é o Reverse Que determina a direção de viagem Como vocês já estão sabendo basicamente E vocês vão trazer esse Reverse E deixar ele na opção Forward, tá? Maravilha? Aqui Você vai basicamente erguer o pantógrafo, né? Você vai botar aí na opção Raise Maravilha? E aqui você vai trazer na opção Close, tá? E é basicamente isso que você vai precisar E aí outra coisa que você vai fazer É basicamente é ideal que você traga Headlights Você traga aqui pro Normal, tá? Pra dizer que nessa composição basicamente está em operação Se você achar que está muito escuro aqui dentro Você sempre pode ativar as Cab Lights, tá? Que basicamente são as luzes da cabine, tá bom? Isso aqui basicamente é o freio, tá? Que você vai controlar Você pode controlar o freio com o R Desculpa, com L1 e L2, certo? E isso aqui é a aceleração Que você acelera com R2 e R1, beleza? Não tem muito... Muitas coisas pra fazer Aqui na sua direita você encontra o Parking Brake Aqui você aplica o Parking Brake Que é basicamente o freio de estacionamento Quando você precisar Você aplica ali E quando você vai sair Você pode simplesmente clicar nesse botão de baixo Aqui é onde você libera o freio de estacionamento Aqui você encontra basicamente as configurações Dos limpadores de para-brisa, né? Os wipers E se você quiser Você sempre pode abrir a porta Uma vez que você está sentado no trem Você pode sempre abrir as portas Com o direcional pra esquerda Ou pra direita, tá? Vamos dar uma olhada aqui Pera aí Ó, essa porta é fechada Se a gente clicar aqui pra esquerda Elas devem fechar Vocês vão ver, ó Vão ver? Viu? Você pode fazer isso com o direcional esquerdo e direita do controle Mas se você quiser ter uma simulação ainda mais, né? Como posso dizer Intensa Vocês podem utilizar isso aqui, ó Esse botão que te ajuda a abrir as portas Tá bom, ó? Então dependendo da situação Você pode abrir as portas da direita Vocês podem ver ali, ó Estão sendo abertos agora E aí, se você quiser fechar a porta Você só precisa trazer pra cá Quer ver? Ou você pode abrir as duas portas ao mesmo tempo, né? Open both sides Ou você só pode abrir Basicamente você abre a porta Da esquerda e fecha a da direita Também Mais uma vez Depende muito do que você quer fazer, tá, galera? Então a gente pode fechar as portas da esquerda E é basicamente É isso, tá, galera? Bem simples A gente começa a acelerar Tranquilo Mas eu vou até que, obviamente, seguir passo a passo Como o... Como o tutorial quer, tá? Então a gente vem pra cá E depois, se der Eu vou mostrar brevemente as cabines aqui São várias Geralmente várias composições, né? É como se fossem classe econômica Business E até tem algumas opções de force class É bem legal mesmo Essa história de viajar de trem Sempre tive vontade E até hoje nunca tive a oportunidade Então, quem sabe um dia E assim como eu falei pra vocês E basicamente O que a gente precisa fazer É o que a gente já fez, basicamente A gente configurou o reverse pra frente A gente tem que erguer o pantógrafo, né? Pra opção raise E a gente vem e fecha o circuito aqui Na opção close Maravilha Todo o resto a gente já fez E agora a gente pode liberar os freys E agora a gente começa a acelerar um tiquinho Obviamente, desculpa É importante que vocês liberem o freio de estacionamento primeiro, tá? E agora sim Começa acelerando sempre aos poucos, tá, galera? No máximo três Na aceleração três Depois quatro Cinco E vai aumentando aos poucos, tá? Justamente pra não dar nenhum tranco E obviamente, né? Beleza A velocidade máxima vai ser Acho que aqui é trinta Quarenta no máximo Então uma vez que a gente chegar na velocidade que a gente quer A gente simplesmente pode trazer a aceleração aqui Pro off, tá? E a gente vai fazer o que eles chamam de coasting, né? Que é uma vez que você atinge a velocidade que você quer Você simplesmente pode parar de acelerar Que dependendo da inclinação do terreno Você vai meio que manter a velocidade sem dificuldade nenhuma Como vocês podem ver A inclinação do terreno é mostrada num canto inferior direito da tela, né? Que tá escrito 0.0% Então aquilo ali Basicamente a gente deve manter a nossa velocidade sem muita dificuldade, tá? Eu tô bem ansioso pra fazer uns cenários com isso aqui, cara Vai ser bem, bem legal mesmo Bom, galera Espero que vocês estejam gostando, viu? Mais uma vez, obrigado pelo carinho de vocês Obrigado pra galera que vem compartilhando também Cada... Né? Cada compartilhamento Cada curtida que vocês deixam aqui Ajudam pra caramba o canal Nossa, eu não aguento esse cara falando, cara Provavelmente tem algum botão aqui Ok Acho que provavelmente porque ele tá emitindo essa mensagem Provavelmente porque eu tentei fazer antes do tutorial Devo ter desconfigurado alguma coisa aqui Mas enfim, basicamente é esse o procedimento, tá galera? É simples Ok 300 metros A gente pode começar a aplicar o freio Mais em cima da hora A gente pode botar aqui A gente pode botar o freio no 1B E agora basicamente a gente vai Partir da estação, né? De onde a gente vem Então a gente vai ter que desconfigurar tudo isso aqui Provavelmente E ir pro... Pra cabine lá da outra ponta, né? Esse barulho no fundo é o meu PS4 decolando, tá galera? Mais uma vez Eu acho que esse jogo Ele não foi muito bem otimizado Pro PS4 não Não sei Vamos ver Vamos lá Agora a gente aplica mais um chiquinho do freio Maravilha Maravilha A gente para aqui Parou de vez A gente aplica o freio de mão É claro, né? O freio Aplica aí o vacilão Pronto Vamos lá Freio de mão aplicado A gente pode liberar esse freio aqui Mais uma vez É sempre importante vocês olharem Qual o lado correto da plataforma, tá galera? Se vocês abrirem a porta pra... 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 Pra esquerda aqui Não vai dar certo, tá? Então vocês vêm aqui Liberam a porta da direita, tá? Pra todo mundo descer Ok A gente tem que trazer o Reverser pro... Off Isso aqui a gente traz pra... Deemed Ok Bom, eu já tinha aplicado o freio de testamento, né? Mas tudo bem, jogo Vamos lá Pronto Agora a gente basicamente já fez o que a gente precisava, né? O freio tem que estar na opção Release Quando você vai trocar de cabine, é claro, né? Você traz o Reverser pro Off E é a única coisa que você precisa fazer Se você quiser Você pode desativar as Camplites, né? Já que você não vai ficar aqui mais E a gente vai ralar peito agora A gente pode... Eu vou mostrar... Eu vou passar por dentro da composição, tá, galera? Geralmente esses... Opa, deixa eu fechar esse aqui Tá bem feio É... Geralmente são basicamente... Tem alguns... Não sei exatamente esse, tá? Mas especialmente na Europa Tem alguns trens que tem basicamente Primeira classe É... Business Isso aqui tem cara de ser business, cara Porque nessa configuração Um... Um, dois, né? Acho que tem até uns vagões Se não me engano tem até um vagão aqui em específico Que é onde tem a cozinha, cara É bem legal Tem esses lugares que você também pode, né? É... Aqui é uma quietzona Como se fosse um lugar Se você quiser se reunir com alguém, né? Você poderia utilizar isso aqui Tem alguns trens na Europa Que você também tem a oportunidade De transportar até a sua bike e tudo mais Mas geralmente você tem que fazer uma reserva, né? Uma pré-reserva na realidade, né? Você paga tipo... Dependendo do trem Você paga 5 ou até 9 euros, tá? Pra você poder transportar a sua bike Tem até uns lugares bonitinhos pra você pendurar Então eu não sei se é o caso desse aqui Eu acredito que não Mas a gente vai chegar no vagão ainda Que tem a cozinha, né? Que geralmente dependendo... É... Se você pode comprar um ticket É... Uma passagem da economy Isso aqui são os banheiros mesmo, né? Os water closets E... Enfim Se você for numa configuração mais simples, ó Isso aqui na realidade Aquilo lá provavelmente era a primeira classe, né? Isso aqui eu acho que é uma business Mais ou menos Até o banco parece mais diferentinho E aqui é onde a galera geralmente pode sentar pra comer Ou ficar em pé mesmo pra comer Isso pra esquerda aqui Se eu não me engano é um restaurante É geralmente... É... Tá fechadinho aqui mesmo, ó Mas aqui é geralmente onde a galera vem Como se fosse uma cantina, né? De certa forma Se você tem... É... Comprar uma passagem da primeira classe Provavelmente você já tem alguma refeição inclusa, né? Mas se você... Mesmo se você tiver uma passagem mais... É... Mais acessível, né? Economy Você ainda pode ir ali e comprar por conta própria, né? Geralmente é um pouquinho caro mesmo, mas... Eu sei um pouquinho disso, assim... Apesar de nunca ter viajado Mas eu adoro ver vídeos de... De viagem de trem, cara De avião também Eu sou uma pessoa um tanto estranha, mas enfim Isso explica porque eu gosto de simulação E isso aqui com toda certeza é economy, ó Nessa configuração Isso aqui é onde geralmente as galera... O pessoal pode botar as bolsas, né? E isso aqui basicamente... Aqui, ó Tem a configuração 2-2, né? Que é a configuração mais simples Que é uma configuração que eu viajaria, né? No caso, mais... Mais rarezão mesmo Vamos lá Só expor com mais dinheiro Mas, cara Dependendo de onde você vai, né? De qual é a jornada que você tá fazendo Você não precisa gastar muito, não, cara Tem esses... Esses bancos são mais acessíveis, é claro Mas também dependendo da operadora, né? Você também encontra umas... Umas promoções bem boas Em relação a até economy e business class É bem legal Então, mais uma vez A gente bota o Reverser pra frente Pro Forward Mais uma vez Que determina... O Reverser determina... O Reverser determina a sua viagem Na direção de viagem Então, se ele estiver pra Forward Você vai pra frente Se ele estiver no Off Você não tá indo pra lugar nenhum E se você estiver no Reverse Você só vai pra trás, beleza? Então a gente volta pra cá A gente ergue novamente o Pantógrafo, né? Dessa vez agora desse lado E agora a gente bota as luzes aqui pra Normal, né? Pra dizer que essa basicamente é a nossa frente E aqui a gente vai basicamente Encerrar o nosso cenário, né? Aqui no Trying Sim World 2 A gente só precisa fechar as portas da esquerda E... É isso, galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Obrigado pelas curtidas de vocês Cada gostei que vocês deixam aqui Ajudam pra caramba o canal E o mesmo vale pra galera Que vem compartilhando Muito obrigado de coração Por todo o suporte E pretendo continuar trazendo Assim, pretendo continuar trazendo Mais vídeos tutoriais Sobre como operar Cada uma das composições, tá? Então é isso, galera Um grande abraço E fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri